E aí missa, irmão, my house e produções, chave mesmo, é som de rua nego Desperto devagar, tentando entender, onde fomos parar, saímos pra beber E no rolê a gente se encontrou com as minas, o bonde tava em peso, GR6 a quadrilha Me lembro dizer pro DJ aumentar mais o som, hoje meu bonde quer festa e arrancar batom Vários combos de whisky, bonde sarrando as beat, nós passou do limite, as cachorra não resiste Foi estendendo a curtição pelas ruas da city, motorista não bebe, mas tá curtindo o narguile E a pegação foi em massa direto pra minha kit, todos prontinho pra sacanagem, a cota é infinite A gente apagou, depois que fez amor, a pegação foi da hora e uma coisa eu lembro Elas pediam mais, um bica papai, o nosso bonde tira onda tipo o American Pie O nosso bonde tira onda tipo o American Pie O nosso bonde tira onda tipo American Pie O nosso bonde tira onda tipo American Pie O nosso bonde tira onda tipo American Pie Loucura demais, todo mundo um insano Fumaça da paz, inaguiletro vando Aumenta o som e respeita que eu tô chegando Colírio, censura, quinta, bob, maleia Só vamo que nesse pique ninguém vai ter sono pra dormir A vez é que hoje não tem papai pra te corrigir Tamo causando estrago tipo granada Chama as bandida amante dessa parada Mais tarde é nóis em Vegas, estourando o chandon Eu também sou mais um que vai arrancar batom Coloca uns louco que me entende Pra mim tá bom, pra quem não acompanha Fica em casa no edredom ou lugar Dia doido vou marcar Mais um pouco tá vindo os passa da hora E umas dona pipou que nóis é solto E tamo aí chapando o coco Enche meu copo que tá pouco Cujo quero ficar ali Tipo American Pie O nosso bonde tira onda 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 tipo o American O nosso bonde tira onda tipo o American Pie Tipo o American Pie